Boa pessoal e bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou transformar esta serra Serra da Treta, um pouco interessante, nada de especial. Numa serra japonesa. Por isso, fica por aí. Ok, então mais ou menos o que é que se passa aqui? Fazer aqueles remates, aqueles cortes totalmente paralelos. Tenho aqui várias serras. Tenho esta. Só que tenho aqui esta parte grossa. Esta tem mesmo problema. Serra esta serra só a conquistar poderia dar para a coisa. Só que eu não consigo agarrar bem misto. Não dá para agarrar assim de lado. É desconfortável, não faz sentido. O cabo está um bocado merdoso. Foi quando eu comecei a fazer cenas e... Parece que foi feito por uma criança de 5 anos. Olha o que é isto. É assim que fizemos. T Huno é muito bonito. Entra o suficiente. Enciendo com suco de cerebrosa. E até a forma de trein de semana. Encerrando a segunda parte de trein. E a segunda parte de trein. Não fazia este que é fundamental. E a segunda parte do outro dentro da carne de trein. E a segunda parte de trein. É a segunda parte de trein e a segunda parte de trein. Vamos lá. Bom pessoal, parece-me que está tudo. Que a serra ficou muito melhor do que eu estava a pensar, melhor do que eu esperava. Tendo aqui estes pernicoques para tornar a coisa mais apelativa. Por hoje foi tudo. Se gostaram, deixem-se de fazer like, subscrever e vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.